Música Nada mudou, somente cinzas do nosso passado Em mim ainda o gosto amargo Aquele final inesperado Que você se culpou E agora Depois das barbas você se encolhe Busca uma pálvula de escape Com seus remônios lhe sufocando Cansei do teu desprezo Perdi tempo, sangue, sono e suor Carreguei nas costas o que é de melhor Afinal o que você chegou em mim Saia, saia, cansei de ser sua sombra Eu quero que sofra Meu sangue não é igual ao céu Saia, saia, cansei de ser sua sombra Eu quero que sofra Meu sangue não é igual ao céu Quero, quero, quero Quero, quero Partir e espanto Se eu quero mais é que você se foda Eu quero que você Eu quero que você Saia, saia, cansei de ser sua sombra Eu quero que sofra Meu sangue não é igual ao céu Saia, saia, cansei de ser sua sombra Eu quero que sofra Meu sangue não é igual ao céu Perdi tempo, sangue, sono e suor Carreguei nas costas o que é de melhor Afinal o que você chegou em mim Saia, saia, cansei de ser sua sombra Eu quero que sofra Meu sangue não é igual ao céu Saia, saia, cansei de ser sua sombra Eu quero que sofra Eu quero que sofra Meu sangue não é igual ao céu Eu cansei de ser sua sombra 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 Eu cansei de ser sua sombra